O colega de governo do Meirelles, Luiz Fernando Furlan, ex-ministro da indústria e comércio do Brasil, que hoje é o chairman do LID, ele teve a delicadeza de convidar o Meirelles, Celso Láfer e eu, para integrarmos o conselho do LID, nós aceitamos, e a partir de 1º de julho, lá estaremos neste conselho. Mas sem nenhuma função executiva e sem nenhuma remuneração também, é pro bom. Mas volto para o setor privado, orgulhoso pelo trabalho que realizamos, por aquilo que fizemos, pelas transformações que proporcionamos em São Paulo, pelos empregos que foram aqui gerados, pelas vidas que foram salvas, pelo amparo aos mais pobres, aos mais humildes, aos mais vulneráveis, pelos 124 milhões de doses de vacina que trouxemos, por termos escolhido o caminho certo e correto da defesa da vida e da ciência, de termos sim feito a opção pela credibilidade dos gestos que tomamos e não pela facilidade da popularidade que abandonamos.